Essa outra relíquia é Batman Eternamente, um dos filmes aí que mais marcou a carreira do Jim Keurig, que é um ator gigante. E tem um elenco realmente fenomenal, Tommy Lee Jones e Valkymy. É, temos aqui esse VHS. É um filme de 1900... Esse filme foi... 1995. E aqui... E aí... E aí...